Sabe por quê? Eu tô com o bolso cheio de peixe Eu sou da família louco crazy Acelera a roneteira verde Pra gente acelerar E assim que eu começo esse funk Deixa eu resumir esse bang Na pica de lino de de pina É pro soco de lina E quando o DJ solta o tamborzão Jacky Rack desce até o chão A loucura mas que tentação Gosta do ritmo ou sensação E desfila na praia do Leblon Ela cai pra night Com nepe de modelo Muito insolventida da vida Ela vive em bancada Gastando dinheiro Gastando o bonde passa Ela se hipnotiza Uma sola que não aguenta E as outras se admira Então vem que tem meu bem Vem que a menina linda Então vem que tem meu bem Vem minha menina Me abraça, me beija, me ama, me valoriza Me abraça, me beija, me ama, me valoriza Se joga, se joga, se joga pro meu lado Se joga pro meu lado Antes já nós andava pé E agora de BMW Se joga, se joga, se joga pro meu lado Investimento bravo Sou grande talento raro Investimento dobrado Sou grande talento raro É o MC Long, já praquete Pampão de Vila do Sapo Tô com o bolso cheio de peixe Eu sou da família, louco, crazy Acelera a roneteira verde Pra gente acelerar E assim que eu começo esse funk Deixa eu resumir esse bang A picadilha de mó disciplina Os louco dele lá E quando o DJ solta o tombozão Já de rock desce até o chão Uma loucura mas que tentação Gosta do ritmo, ostentação E desfila na praia do Leblon Ela cai pra night com o naipe de modelo Muito extrovertida da vida Vive folgada gastando dinheiro Quando o Thiaguinho passa Ela se hipnotiza Uma sola que não aguenta E as outras se agir E aí Timê Então vem que tem, meu bem Vem cá menina Então vem que tem, meu bem Nós patrocina Me abraça, me beija, me ama Me valoriza Me abraça, me beija, me ama Me valoriza Se joga, se joga Se joga pro meu lado Se joga pro meu lado É o MC Long, já praquete É o bonde da Vila do Sapo Tá ligado que eu tô mandando Aqui no palco dá até calor Quem gostou da minha improvisação Faz barulho pro senhor aí, Rio de Janeiro Tamo junto Fiquem com Deus e até a próxima Valeu? Tamo junto Valeu, meu irmão Aqui agora Tira onda, não